Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Mas a cegueira não é assim, bem. A cegueira dizem que é nego essencial, mas Deus é invisível aos olhos. Se tens no coração a mais inteligente e mágoa, que na alma mantém o restrito de amor, tenta perdoar. Não consulte os dicionários. Cásburgo não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe põe-se o buco de homem calado e mentindo consigo. No mucão, se alguma cunha-tã se aproximava dele para fazer fechinha, marco na irmã cunha a mão nas graças dela. Cunha-tã se afastava. Amiga, te marquei naquela foto lá no Insta. Curte lá, cara. Hashtag machistas não passarão. Caraca, esqueci de dar lugar. Vou chegar atrasado. O trânsito está a uma meia na lagoa. Corretor FBP. Chama no privado. Não dá ruim. Não dá nulo de. Aí, galera, troca o like no segundo volto, hein. Céu primeiro show de subverso. Transmitindo ao vivo, agora, Teatro Gonzaguinho. Cá, 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 cá. Cá, cá, cá cá. Cá, cá, cá cá. Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau